You know I said that I am better now, better now, I only say that cause you're not around, not around You know I never meant you let you down, let you down, but I gave you anything Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Mais uma sexta-feira, mais um tutorial de maquiagem pro canal E a maquiagem de hoje tá uma proposta super versátil Um esfumado muito fácil de fazer, qualquer um vai conseguir acompanhar em casa Dá pra você usar pra diversas ocasiões Se for pro dia, é só você tirar o brilhozinho que eu coloquei Se for pra noite, pode deixar o brilho Se quiser se jogar no delineado, pode se jogar também Que também vai ficar super legal Então se já de cara você já gostou desse vídeo, já senta muito o dedo no like aí Que você já sabe que isso me ajuda na divulgação do canal Se você tá me assistindo pela primeira vez, já se inscreve e ative as notificações Que assim o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui Então é isso meninas, sem mais falação, vamos logo ao passo a passo dessa maquiagem Então meninas, vamos começar hoje aplicando esse corretivo da Ruby Rose O corretivo Super Baratex Então ele vai ser o nosso potencializador de sombras hoje Resolvi começar meio diferente, geralmente eu aplico o corretivo E depois eu selo com pó pra depois vir com a sombra Hoje eu resolvi não selar com pó Mas pra isso a gente tem que vir dando acabamento ali com a esponjinha Pra tirar as marcações das linhasinhas do olho Primeira sombra de hoje, que vai ser a nossa sombra base do esfumado Esse marrom com fundo bem quente, um marrom bem telha Da Playboy, também super baratinho Eu aplico ali concentrando mais no canto externo da pálpebra móvel E subo com ela até a pálpebra fixa Só que eu subo trazendo ali bem no canto interno Quase que encontrando com o contorno do nariz Sabe? E vou intensificando essa sombra aos poucos Cuidando pra não deixar nada marcado Em seguida eu venho com essa paletinha de sombras do AliExpress Passo ali e tiro um pouquinho o excesso Porque ela esfarela um pouco, tá? Eu começo aplicando essa sombra no canto externo da pálpebra móvel E vou subindo com ela aos poucos Até mesclar com a primeira sombra que nós aplicamos E trago ela até ali o canto interno Mais ali na altura do côncavo Só pra dar uma intensificada mais nessa área E dar uma profundidade maior Agora, gente, eu venho com essa sombra dessa paleta da Louis Ancy Que ela não é muito pigmentada E eu usei ela hoje justamente por conta disso Porque eu não queria que a maquiagem ficasse muito carregada A proposta da maquiagem de hoje é um esfumadinho mais basiquinho Mas se você quiser mais pigmentação Use uma sombra que pigmente melhor Ou então trabalha mais no esfumado E vai acrescentando mais cor Daí essa sombra eu apliquei mais ali no cantinho externo da pálpebra móvel E subi com ela até o côncavo Daí sem trocar de pincel Eu venho com esse marrom Que é o marrom mais escuro da paleta É o marrom com fundo mais acinzentado Tá? E esse pincel, gente Ele é do AliExpress Não tem numeração Não tem marca Nem nada Se ainda tiver o link disponível Eu coloco aqui abaixo no box de informações pra vocês E essa sombra Eu concentro ela mais ali no canto externo E subo um pouquinho com ela pro côncavo E com provavelmente a única sombra pigmentada da paleta Que é essa sombra mais clarinha Eu aplico ali abaixo da sobrancelha Que é pra dar aquele up que a gente gosta Com um pincelzinho de precisão Tá? Volto com o primeiro pincel que a gente usou Sem pegar sombra nenhuma E só dou uma esfumadinha ali Pra ajudar no acabamento e não ficar marcado Daí agora eu volto com aquele corretivo que a gente aplicou lá no início E aplico com o dedo mesmo só ali no canto interno Que é pra poder dar uma limpada ali naquela área E potencializar um pouco mais as sombras que virão a seguir Que são esses dois tons Eu misturei esses dois tons da paleta do AliExpress É um rosêzinho e um nude E aplico com um pincel de sombra Por toda a pálpebra Mesclando com as outras cores que nós aplicamos anteriormente Daí você vai aplicando e já dando uma esfumada Daí agora eu vou usar essa asa de borboleta da Florenza De cabeça eu não lembro o nome, tá gente? Então eu vou deixar aqui abaixo no box de informações pra vocês Com esse pincelzinho de silicone que eu comprei Que ele é pra aplicar glitter mesmo Tô adorando, tá gente? Deixo a referência aqui abaixo também Tiro aquela caminha de pó que a gente sempre faz Pra não sujar a pele Já que a gente sempre faz a pele antes do olho E já começo a esfumar dali abaixo Vou usar, gente, todas as sombras que nós usamos lá em cima Exceto aqueles rosêzinhos mais claros Sem mistério, desde o canto externo até o canto interno Daí resolvi, em cima da hora, escurecer um pouquinho mais a maquiagem E vi com esse marrom bem escurão desse trilho da Mahave Com um pincelzinho de precisão, de esfumar de precisão Esfuma ali só no canto externo Tanto da parte inferior quanto da parte superior Sendo que na parte superior Vocês reparem que eu esfumei ele ali bem rente aos cílios Que é pra dar um volume maior ali naquela área Aplico o lápis de olho na linha d'água Tô usando hoje o 24 horas da Vult E aplico tanto na linha d'água inferior Quanto na linha d'água superior Sei que tem gente que tem nervoso Então se tiver e não conseguir Passe só na linha d'água inferior mesmo Bastante máscara de cílios pra colar os cílios postiços por cima E é isso Então meninas, esse foi o nosso passo a passo de hoje Por trás das câmeras eu apliquei cílios postiços Se você ainda não sabe colar cílios postiços Aqui no canal já tem um vídeo onde eu dou muitas, muitas dicas Pra você aprender Eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo Você vai aprender a colar cílios postiços em casa E ignora o meu cachorro latino Na boca eu usei esses dois tons de batom O Cacau e o Avelanda Ricoche E é isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou e não clicou no gostei lá no início do vídeo Já clica agora, já senta o dedo no like aí pra me ajudar Já se inscreve e ative as notificações Pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais Que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês Principalmente no meu Instagram Que é arroba Gabriela Ferreira Blog Que eu estou por lá todos os dias Batendo aquele papo e interagindo com vocês Tá bom? Me deixa saber aqui abaixo nos comentários Qual o próximo tutorial que vocês querem ver por aqui Então é isso meninas, um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo